Então vamos ao quadro de perguntas e respostas, e vocês mandaram muitas perguntas de ontem pra hoje. Uma delas recorrente, que muita gente fez ontem, na verdade, muita gente mesmo, e é importante responder, sobre o corte de cabelo. As pessoas perguntaram se eu tinha saído de casa pra ir cortar cabelo, né? Se eu fui no cabeleireiro pra isso. E eu já falei aqui, outras vezes também, que eu corto meu próprio cabelo, e tem muito tempo, na verdade, gente, tem muitos anos que eu corto meu próprio cabelo. Pra ser bem sincero, pra mim, assim, tem poucas coisas que eu odeio tanto quanto ir no cabeleireiro. A impressão que eu tenho quando eu vou no cabeleireiro é que eu tô sentado ali, e eu vejo na minha frente a ampulheta da minha vida, o tempo escorrendo assim, e eu tô desperdiçando minha vida ali, naqueles minutos, enquanto a pessoa corta meu cabelo. Então eu corto em casa, e quem assistiu os vídeos antigos do meu canal aqui, vai ver que antigamente eu simplesmente passava maquininha no cabelo, sem fazer nenhum corte, passava maquininha, ficava aqui, o cabelo do jeito que saísse, mas depois de um tempo eu comecei a tentar fazer corte em casa, e fica mais ou menos, eu acho assim, não fica perfeito, a minha esposa dá uma ajeitada atrás, porque eu não posso enxergar atrás, não tenho olho nas costas, daí ela ajeita e fica assim. Então eu corto em casa, e eu faço aqui, corto do meu filho também, então é isso, não saí de casa não, tô em casa ainda, faz muito tempo que não saí de casa. A segunda dúvida ontem foi sobre esse dispositivo que eu mostrei na internet, eu mostrei no Twitter ontem, que isso aqui é um processador de texto, é um dispositivo que só escreve, você não faz mais nada com isso, não tem internet, não tem nada, e que eu uso pra escrever meus textos, meus livros. E eu mostrei isso na internet ontem, muito de fucuiosa, se chama AlphaSmart, esse modelo aqui é o Neo 2, e ele era usado em escolas, tanto nos Estados Unidos quanto que na Europa, em algumas escolas pelo menos, né, era usado pros alunos. Então eu escrevo aqui, porque isso aqui serve pra que eu me desconecte da internet e possa escrever sem me preocupar, com o celular apitando, com mensagem no Twitter, com mensagem em qualquer outro lugar. Então é um momento no qual eu sento com esse dispositivo e eu escrevo, e a produção é muito maior. Foi um dispositivo que eu encontrei que aumentou enormemente a minha produtividade. Então quem que é esse escritor, recomendo que vocês encontrem algum modo pra vocês produzirem sem distrações. Então vamos às perguntas específicas, porque essas perguntas foram genéricas, né, muita gente fez. Começando com a pergunta do Jovem Mancebo. Por que você ainda não é um integrante do Ilha de Barbados Oficial? Olha, Jovem Mancebo, eu não sou integrante, primeiro porque eles gravam, bem, em tempos normais, né, fora da pandemia, eles gravam, acho que em São Paulo, no estúdio da SNEC, ou seja, presencialmente seria impossível pra mim participar. E segundo lugar, porque eu não fui convidado. Ou seja, eu não fui convidado pra fazer parte do Ilha de Barbados. Eu participei duas vezes lá, né, semana passada com o Haddad, na outra semana no qual eu era entrevistado. Fiz uma live com o Cauê Moura e com o Rafinha Bastos, mas eu não faço parte do Ilha de Barbados. Embora eu goste muito, eu acompanho o trabalho deles, me divirto bastante nas lives. Até a Bárbara perguntou aqui, a Bárbara Bueno também falou aqui, na dúvidas infindáveis, portanto, só tenho a agradecer pelo conteúdo e pedir para que participe mais do Ilha de Barbados. E a Samara Campos perguntou, tá curtindo participar das lives, Henrique? É, muito divertido, é muito legal, assim, então, tem sido curioso conversar com essas pessoas, trocar ideias com elas e dar um pouco de risada. O Jonathan Santos perguntou, Henrique, quais os passos para ser um escritor de sucesso? A primeira coisa, Jonathan, a primeira coisa de todas, é escrever aquilo que você gosta. É você escolher os temas, os assuntos, o estilo, o gênero literário, aquilo que você gosta, aquilo que você leria. Mais importante de tudo, que você escreva um texto que você leria depois. Não adianta querer escrever para impressionar os outros, para mostrar que você é inteligentão, para mostrar que você domina a língua portuguesa e você não gostar de ler esse tipo de coisa. Escreva aquilo que você gosta. E depois, é sorte, muita sorte, muito trabalho também, muita produção, escrever muito texto, publicar, dar a cara tapa. É trabalho duro, na verdade. São anos e anos investindo tempo e esforço nisso. Mas, primeiro de tudo, é escrever aquilo que você leria. O Gabriel Nunes perguntou, se você se formou em filosofia, como conseguiu o emprego de tradutor? Como foi essa história? Na verdade, quando eu fiz a transição, né, quando teve o problema com o livro lá, que foi pirateado, eu comecei a procurar empresas de tradução, trabalhei para umas empresas que não tinha tanta exigência, assim, de currículo, de experiência prévia. Ou seja, você fazia um teste lá de idiomas, eu já falava outros idiomas, né, falo espanhol, falo inglês, falo outros idiomas. Fiz um teste de idioma, fiz uma avaliação de tradução, foi aprovado, comecei a trabalhar nessas empresas, pagavam mal. Depois foi melhorando, fui criando experiência, tempo de experiência e depois conseguindo uma empresa melhor e que pagava muito melhor também. Então, foi gradual o negócio e, geralmente, muitas empresas dessas, elas só exigem que você tenha um diploma. Porque tem muitas áreas de tradução. Por exemplo, se você for um advogado, você pode trabalhar traduzindo textos jurídicos. Se você for médico, você pode trabalhar traduzindo textos médicos. Se você for formado em filosofia, você pode trabalhar traduzindo textos de filosofia. Então, tem muitas áreas diferentes. Eu não trabalhava com áreas de filosofia, eu trabalhava com áreas genéricas, trabalhava traduzindo textos de empresas aéreas, de cruzeiros, de turismo, de cartão de crédito, de todo tipo de coisa, você pode imaginar. Mas foi um processo, né, eu fiz a transição e fui juntando experiência até poder chegar a uma empresa melhor. O Luan Gomes perguntou, Henrique, eu sei que você é de esquerda, mas que tipo de esquerda? Socialista, progressista, desenvolvimentista, comunista, social-democrata, abraço. Eu acho que progressista acaba entrando em algumas definições, né, é mais amplo progressista, né. Mas eu sou social-democrata, eu defendo o modelo que tem, por exemplo, aqui na Europa, em muitos países, nos países nórdicos, aqui na Espanha mesmo, na França, no Reino Unido, que é um modelo que fornece um estado de bem-estar social para os cidadãos. Não propõe uma revolução, propõe uma mudança gradual, progressiva da sociedade. O Everton Lima perguntou, Tenho acompanhado muito o seu canal, o Meteoro, a Gabriela Prioli e o Eduardo Moreira. Você acha que um dia os novos youtubers progressistas podem ser decisivos para a eleição de um presidente da república? Eu não posso falar por eles, mas eu posso falar por mim. Eu não vou me colar, eu vou endossar candidatos à presidência. Ou políticos. Eu acho que pra mim é um erro isso, na verdade, né, que você compre um projeto político partidário. Por quê? Porque quando você vai lá e apoia um candidato, você não tem a menor garantia que esse candidato vai cumprir as promessas dele. Você pode até achar, olha, nesse hall de candidato, isso vai parecer melhor. Mas depois esse candidato pode entrar lá, se tornar presidente, por exemplo, e fazer um monte de cagada, como o Bolsonaro, por exemplo, que a gente sabia que era ruim. Mas foi lá e depois descumpriu aquilo que ele disse para os próprios eleitores, vai lá, faz cagada e depois é você que tem que se justificar em relação a isso. Então eu acho muito ruim. Eu acho que o ideal nosso, né, de influenciadores de esquerda é de você ajudar as pessoas a compreender o cenário, que elas possam fazer escolhas esclarecidas em relação à política. Isso é importante. É que você dê as ferramentas, você forneça o material necessário para que as pessoas, por conta própria do outro lado aí, possam fazer escolhas conscientes. Acho que essa é a principal missão. O Renato Sampaio perguntou, Como eu disse aqui na resposta anterior, eu não faço parte do partido, não fui do PT, não sou do PT e não seria do PT, nem porque tem algum tipo de birra particular com o partido, mas porque eu não tenho vínculos partidários e não pretendo ter também. O Irishman perguntou, Henrique, como você se considera no xadrez? Já pensou em seguir essa carreira? Eu jogo mais ou menos, sou intermediário, eu acho. Não sou ruim, mas também não sou excepcional e eu não segui carreira porque não sou tão bom assim. O Eric perguntou, Saudades de Curitiba? Mais ou menos, Eric, não tanto assim. Eu tenho saudades de certos locais que eu frequentava, certos restaurantes que eu gostava de ir, certos pontos específicos e certas pessoas também. Mas não sinto saudade de Curitiba, não. Então, a Dani perguntou, quanto você está ganhando nesses últimos meses no YouTube? É uma pergunta indiscreta, Dani, eu não vou responder, obviamente, quanto que eu faço no YouTube, mas quando começou a pandemia, eu conversei com o gerente de conta aqui, que é quem acessora no YouTube, que é um funcionário do YouTube que dá o suporte e ensina técnicas também para melhorar o canal, e essa foi uma preocupação, se despencaria muito a renda do canal nesse período. E ele disse que certamente cairia bastante, porque assim, aqui no YouTube você ganha, por anúncios, né, são os anunciantes aqui que aparecem nos vídeos, que pagam os YouTubers, e a cada mil visualizações, eles te pagam um valor. E ele disse que esse valor cairia, certamente, porque muitos anunciantes grandes deixariam o YouTube, empresas aéreas ou empresas de turismo que são grandes anunciantes deixariam o YouTube. Então, ele disse que certamente cairia esse valor para cada mil visualizações, mas que, por outro lado, pelo fato de ter pessoas em casa assistindo mais YouTube, aumentaria o número de visualizações, aumentaria o número de pessoas assistindo os canais, e isso poderia compensar a perda do valor dos anúncios. E, de fato, aconteceu isso. Então, acabou meio que equilibrando. Mas, eu conversei com ele a semana, com o meu gerente de contas, e ele disse que muitos YouTubers perderam a renda drasticamente. Por exemplo, YouTubers de esportes, que falam de futebol, por exemplo, eles não têm assunto mais. Então, muita gente está preocupadíssimo. YouTubers de viagem, por exemplo, também. Então, alguns segmentos, de fato, viram uma queda brusca, drástica, no seu faturamento. Mas, no meu caso, em particular, porque a gente fala de política e da pandemia também, acabou ficando elas por elas. Então, aqui, por enquanto, está tranquilo. Eu acho que o mês de maio pode ser mais complicado. Então, a gente está preocupado, mas tem que esperar para ver o que vai acontecer ainda nesses próximos dias e semanas. O Rodrigo S. Moreira perguntou, Henry, quando a esquerda voltar ao poder e as coisas voltarem ao normal, você continuará falando de política? Primeira coisa, Rodrigo, eu não sei se a esquerda volta ao poder tão cedo. Para ser sincero para você, que eu já falei isso anteriormente, eu acho que a contaminação ideológica que fizeram em relação às esquerdas foi muito forte, muito impactante, e vai levar muito tempo para tentar sanear esse debate político. Eu imagino que, numa próxima eleição, vai ganhar alguém de direita de novo, ou de extrema-direita também, que acho que é o pior dos cenários. Mas se voltasse à esquerda, eu também falaria de política, porque sempre tem algum tipo de treta política para a gente debater. Sempre tem alguma coisa que está rolando, algum discurso, alguma figura bizarra da política. Então, de fato, eu continuaria falando, sem me focar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai desaparecer, espero, mas continuaria assim, de outro modo, possivelmente, de uma maneira bem menos horrorizada com os rumos políticos. Alice Sarmento perguntou, como você aborda questões de filosofia com seu filho? Tem algum bom livro que aborde o tema interessante para o público infanto-juvenil? Alice, meu filho tem seis anos, eu não falo de filosofia com ele, eu não sei nem se ele compreenderia. Principalmente porque a filosofia, ela tem muito a exigência do pensamento abstrato. Isso é algo que se desenvolve a partir da adolescência. Então, o esforço que eu faço com ele é de sempre, quando ele fala alguma coisa, é perguntar por quê, na verdade. Por quê? Por que você quer isso? Então, é estimular a crítica. Mas, é óbvio que ele é muito pequenininho ainda, então não tem esse tipo de reflexões filosóficas, né? Ainda não faz isso. O Arthur Monteiro perguntou, o bom escritor é hábil em linguística, habilidade essa não identificada a ser satisfatória em seus contos. Henry, apesar de ser um péssimo escritor e leitor, por que se considera vitorioso? Tem alguns pontos nessa sua pergunta, Arthur, que é bom abordar aqui. Primeira coisa, não sei de onde você tirou essa definição de bom escritor é hábil em linguística. Linguística é um campo de investigação acadêmica bastante específico, não tem nada a ver com literatura, na verdade, não tem nenhuma relação com o trabalho literário, então não sei de onde você tirou que linguística é necessário para o bom escritor. Eu acho que você confundiu a palavra aqui, talvez com linguagem, o uso da linguagem, então você também não sabe usar a língua portuguesa e não sabe se expressar. Mas, por outro lado, vou te contar um segredo aqui. Eu acho que você se refere ao livro A Empresa Minha Mão Esquerda, que eu publiquei recentemente, eu acho que você comentou, se não me engano, no canal. Os contos desse livro, quase todos, na verdade, foram produzidos em oficinas literárias. Ou seja, muita gente competente, escritores que eu conheço e cujo talento eu respeito bastante, cujo opinião também respeito bastante, leram esses textos, comentaram esses textos, criticaram esses textos e eu pude ir aperfeiçoando nesse processo. Alguns textos, inclusive, foram escritos durante um curso de escrita criativa da PUC do Rio Grande do Sul, que é o melhor curso de escrita criativa do Brasil e passou por grandes escritores premiados que leram os textos. Então, se eu fosse me fiar na opinião de alguém, eu me fiaria na opinião de uma pessoa que conhece mesmo literatura, escritores premiados, e que leram os meus textos e elogiaram. Não sei quem é você, não tenho ideia quem seja você, então, sinceramente, você dizer que é ruim ou bom não me diz nada. E, além disso, alguns desses contos também foram publicados em revistas estrangeiras, no Brasil. Eu tenho um editor hoje, que é o Salvio Nincotter, que é da editora Cotter Editorial, que é um tremendo de um editor, então, ele lê os textos e ajuda a melhorar, não nesses contos particulares, mas em outros textos. Então, é importante ressaltar, na verdade, que até uma dica que eu deixo para quem quer ser escritor é participar de oficinas literárias, que vocês aí se juntem com outros escritores, participem desses trabalhos de produção textual, porque isso ajuda você a crescer bastante, ajuda você a lidar com a crítica, ajuda você a se aperfeiçoar. É essencial. E, quando você tem escritores competentes que podem fazer isso, também ajuda bastante no seu processo. Outro segredo que eu quero te contar é que ninguém precisa ler meus textos. Se você leu e não gostou, tem uma ótima notícia para você. Existem milhões de escritores no mundo, existem milhões de textos no mundo, milhões de livros no mundo. Não gostou? Segue para o próximo. Segue para o próximo. Tem grandes autores no mundo que eu já li e não curti tanto assim. Tipo, ninguém é obrigado a gostar do que eu escrevo e não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema nisso. O que eu faço, isso sim, é escrever o texto que eu gosto, como eu disse lá no começo, é escrever aquilo que eu gosto, aquilo que eu leria para um público que eu sei quem é e que vão ler o texto e vão se identificar. Talvez você não tenha gostado porque não te diz nada. Eu não tenho o menor problema. Procure outro autor. Procure outro autor. Simples assim. Eu me considero vitorioso porque eu já escrevi dezenas de livros, livros que me deram um prazer enorme de escrever, de pesquisar, de produzir, de publicar. Me considero vitorioso porque uma agência literária na França representa o meu trabalho porque já publiquei por editora comercial, já publiquei por conta, já fiz um monte de coisa diferente, já vi vida escrita. É isso. Não sei. Não sei qual que é a tua dúvida, necessariamente. Bem, o Paulo Esdras perguntou o seguinte. Dos seus livros ainda não publicados, quais são os gêneros e temas? Eu tenho muita coisa não publicada ainda, Paulo. Um deles que eu quero publicar em breve, talvez estou pensando aqui, é um livro chamado Cassandra, que é sobre a Cassandra de Troia, a profetisa grega, que previa o futuro, dizia o que estava havendo e ninguém acreditava nela. Mas eu tenho que dar uma relida nele ainda, tenho que dar uma analisada no que está lá dentro. É um livro satírico, é um livro de comédia. O Matheus Mesquita perguntou, Henrique, você sente orgulho do homem que você se tornou hoje? Eu acho que sim, Matheus. Assim, em termos de processo, de caminhada, de jornada, eu não tenho muito do que reclamar, não. Eu acho que foi muito imprevisível o caminho, foram muitos altos e baixos, mas eu acho que tenho bastante motivo de orgulho daquilo que eu já fiz, daquilo que eu já vi, daquilo que eu já conquistei. O Fernando perguntou aqui, Henrique, vai ser uma pergunta besta, para um adolescente é importante beber álcool para ser aceito? Vale a pena? Eu acho que não vale a pena fazer nada por pressão dos outros, Fernando. Não vale a pena. Não vale a pena você tentar violar aquilo que você não quer fazer para se encaixar. Eu, por exemplo, nunca bebi, nunca bebi, nunca usei drogas, nunca bebi, e eu ia com meus amigos para os bares, porque eu tinha muito amigo roqueiro, a gente ia para os bares, não bebia, as pessoas forçavam, bebe aí, não sei, não é macho, não sei o quê, e eu nunca caí nessa conversa, porque não tem nada a ver, você não prova nada para ninguém bebendo ou usando drogas. Faça aquilo que você quer fazer, desde que não faça mal para si próprio, desde que não viole aquilo que você não queira fazer. Então, eu acho que você tem que ter a noção da individualidade. Eu sou uma pessoa, eu não preciso ficar seguindo os outros para me encaixar, para me enquadrar. É uma péssima mentalidade e mete as pessoas em muitas furadas na vida. A Karina Miatele perguntou, você tem algum curso que possamos fazer nessa quarentena? Eu vou recomendar para vocês aqui um curso que eu me inscrevi, na verdade, que eu vou participar. É um curso gratuito, online, realizado pela Universidade Emancipa, que se chama Entender o Mundo Hoje, Pandemia e Periferias. E vai ter muita gente boa, muito professor bom, vai ter a nossa amiga aqui, a Rosana Pinheiro Machado, vai ter o Silvio Almeida, vai ter o Christian Dunker, vai ter o Ladislau Dauber, vai ter muita gente boa lá, vai ser muito legal mesmo esse curso, se inscrevam, será online, gratuito, como eu disse, durante o mês de maio, começa no dia 5 de maio agora, toda a terça-feira, do dia 5 de maio a 7 de julho. Vou deixar para vocês aqui o link no comentário fixado, participem, porque vai ser muito interessante para a gente entender esse momento de pandemia, de crise econômica, de crise política, de crise social. Confiram, confiram. Então essa é a minha recomendação. E por fim, a última pergunta, do Marcel Donga, qual o caminho para combater o fundamentalismo religioso no Brasil? Essa pergunta é difícil de responder, Marcel, mas eu acho que primeiro, a gente tem que investir no conhecimento, a gente tem que investir no estudo, a gente tem que investir na ciência, a gente tem que investir no conhecimento acadêmico, em compartilhar com as pessoas esse conhecimento, em estimular o senso crítico, porque isso é a primeira etapa. A primeira etapa para evitar dogma, para evitar fanatismo, é estimular o senso crítico. Nem sempre evita, mas ajuda, ajuda a evitar. Depois, eu acho que como todos os processos históricos, tem um ciclo de vida, então a gente verá um aprofundamento disso no Brasil, pode durar muito tempo, mas depois as coisas melhoram, espero pelo menos. Então, tem certos processos que estão além do nosso controle individual e daquilo que a gente pode fazer, mas a primeira coisa é o estudo, é o estudo, pensamento crítico, reflexão, ciência, não tem muita saída. Eu quero saber o que vocês pensam sobre as perguntas e respostas de hoje aqui, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, assine o canal, se não apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.